Fala pessoal, então tá aí o Boxing do Blitzwolf FYE7 que eu enganei vocês aquele dia, lembra que eu falei? Ah, o novo unboxing e tal, ele veio junto com o E6, tá galera? E eu vou trazer um parecer aqui pra vocês direto e reto, tá? Dá-me as primeiras impressões com o fone, já estou usando ele, tá? Lembrando que eu trouxe ele e o E6, né, pra testar, e eu achei os dois fantásticos, galera Mas esse aqui é o que eu procurava, é que eu sempre falo, fone é, mano, é de cada um, não tem como, velho Uns gostam de grave, outros não, e aquilo, então, o que eu posso falar pra vocês desse fone? Ele não tem, tá, o design que tem o E6, o E6 eu achei muito mais lindo, mais estiloso Tanto o fone, quanto a sua caixinha, tá? Não que essa daqui seja feia, mas o outro eu achei muito mais top, mais licuoso, tá, entendeu? Então aqui eu vou ver, primeiro, mostrar pra vocês, não tem o outro, tem as borrachinhas, tá? Você, o carregador, tá, tá aqui, ó, tá? Aí você, o USB, micro USB, e aqui suas borrachinhas, basicamente as borrachinhas, estilosa, tal, pequena, média e grande, tá? O que vem é isso, então assim, o que eu posso estar falando pra vocês, é, o que eu gostei dele? Primeiramente a caixinha, ela é mais compacta, ela é bem pequenininha, a outra é maior, então pra você levar, tem esses legs aí, ó, que é muito legal, tá? Olha lá, aqui, indica a, tanto que bateria que tem ali, ó, provavelmente isso aqui já era, descarregou, ó, tá vendo? Aqui o seu botãozinho, aqui, micro USB, tal, olha lá, ó, tá desligada, calma, então tem ali 3, tal, aqui nós temos alguma informação, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, olha lá, ó, E aí, eles estão em 7, 5 volts, 0.3 ampere, certo? Então assim, o que eu curti nele, galera, primeiramente o abafamento de som dele, meu Deus do céu, velho, é, a redução do ruído dele é absurdo, entendeu? Você coloca ele, ele bem, né, ó, o que acontece, galera, você coloca ele, você coloca ele no ouvido, mano, velho, não sei quem já trabalhou em metalúrgica aí, é o lugar que tem muito barulho, e se eu uso aquele protetor auricular, é igualzinho, ele abafa tudo, galera, você coloca isso aqui, mano, o abafamento dele é coisa que vem pro mundo, sério mesmo, é muito top, por isso que ele tem esses graves insanos, tá? Bem estiloso, ó, não é feio não, muito louco, tá? Mas eu ainda acho o E6 mais bonito, tá? Aí é bem bacana, tá, o seu botãozinho, a conectividade dele é muito boa, o teu 5.0, conecta muito rápido, tá? Até o momento eu não tive bug, não é cedo, eu já tive bug, que tive no hardox, que eu passei raiva, do nada só funciona lá, você tem que resetar, tal, Esse aqui até o momento não, funcionando tudo perfeitamente, mano, o bagulho é muito top, velho, muito top mesmo, então, o que eu gostei? O abafamento de som, mano, que ele, você tenta no metrô, você coloca isso aqui e esquece, você não escuta mais nada, e os graves dele, galera, é insano, pensa nos graves monstros, tem esse fone aqui, se você comparar ele em termos de altura com o E6, o E6 é mais alto, entendeu? Eu tenho uma voz melhor, tenho um som mais equilibrado, agora, eu, que, eu, que busco grave, então, é esse aqui, grave dele insano, então, por isso que eu escolhi ficar com ele, hoje ele é o meu de uso pessoal, já vendi o E6, tá? Então, em comparação básica, assim, com aquele, eu tô usando esse aqui, questão de bateria, galera, eu não consegui testar ainda, agora, é, afundo, porque eu tava usando ele e colocando dentro da caixa, mas eu vou deixar ele bem carregado, vou sair com ele amanhã e vou testar ele até descarregar, tá? É que eu não fico, assim, muitas horas com fone no ouvido, tá, galera? No máximo, uma hora, duas horas, duas horas ali, tá? Então, não sei se eu vou conseguir trazer, é, um parecer real pra vocês, é, até ele descarregar completamente, tá? Mas, é, dizem que dura aí, de quatro a cinco horas, dependendo do volume, tá, que você coloque o som, isso influencia muito, mas é o melhor fone, assim, que eu já usei, em termos de grave, tá? Ah, Vander, qual que você recomenda? Os dois, tanto o E6 quanto o E7, se quiser comprar, como eu falei, tudo que eu já, tudo que eu peguei em mãos até hoje, da Blix Zulf, cara, eu pirei, mano, o negócio é excelente. Beleza, então é isso, a sua caixinha aqui, ela possui 500 miliampéres, e a potência dela, tá, carrega, provavelmente, completo aí, falam ali, meu, na descrição, em duas horas, mas não acho que seja tudo isso, não, entendeu? Mas, é, e eu também tenho que ver quanto tempo ele carrega ele, tá, quantas vezes, né, uns dizem seis, outros dizem cinco, e tal, e é magnético, tá, galera, que é bem bacana, ó, ó, viu, ó, magnético, bem bacana, e ele tem gestos também, tá, galera, de, é, passar a música, retroceder, se deu, tem, eu vou testar ele bem, tá, agora que eu tô usando como uso pessoal, aí depois eu trago uma análise pra vocês, só falando, né, por cima, assim, o que que foi o meu parecer final desse fone, mas, assim, de, de início, é o melhor fone que eu já usei, ele lembra muito, galera, os graves dele, o Meizu EP52, que é um fone que eu da Meizu, que eu amava, velho, era de, cordinha, né, tal, muito top, velho, então, é, ele lembra muito, tá, mas eu ainda achei ele melhor, beleza, beleza, então, pra quem curte som com grave, bom, aí, recomendo, de olho fechado, BrickZoof FYE7, tá, e aguardem aí, pra trazer um parecer bem real, dele, tá, e depois eu vou testar o outro, aquele QCYT3, e tem mais uns outros chegando aí, galera, agora eu tô trazendo um monte de fone, tô viciando em fone agora, beleza, tá, é isso, quem gostou daquela curtida, se inscreva no canal, canal, vou tentar arrumar um compão dele, deixo aí na descrição, tá, tamo junto, abraço.